E aí, José Martins Pena, o nosso amigo Canarinho, e aí Canarinho, é brinquedo novo, hein? Mais aplausos, público presente, mais aplausos. José Martins Pena, é com muito carinho que a 23ª festa do Tirense Ausente homenageia você no Festival de Dança. Receba o carinho da comunidade tirense em reconhecimento e agradecimento ao comprometimento e carinho com que prestam seus serviços. Esse instante será mágico. Para dar início ao Festival de Dança, nós teremos a linda apresentação pelo próprio homenageado com sua irmã Vilma, ao som da música da Nube Azul. Vamos lá, Canarinho. Festival de Dança, homenagem especial a José Martins Pena. Agradecimentos da comunidade tirense. Tiros, setembro de 2023. Aplausos aos públicos presentes. Saúde e paz no coração. Que Deus abençoe infinitamente a sua vida e suas filhas. Nós te amamos muito. Aplausos aos públicos. Aplausos aos públicos. Cadê os aplausos? Mais aplausos. Ele merece. A irmã Selma. Opa. A irmã Vilma fazendo a entrega de uma lembrança. Cadê os aplausos? Agora eu convido a irmã Selma também para fazer a entrega de uma lembrança. A irmã Selma. Posiciona o quadro para frente, Canarinho, para fazer a foto aqui. Aqui, olha. Para eles. Junta as irmãs, as irmãs. Junta as duas. Aí. Boa tarde, meu amigo, meu companheiro e meu irmão José Martins. Boa tarde a todos vocês que estão aqui prestigiando. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter protegido todos que vieram de longe, tirenses ou não tirenses que vieram estar conosco neste final de semana. E que o grande arquiteto do universo esteja protegendo todos aqueles que já voltaram, aqueles que estão viajando hoje e os que ainda terão que seguir o seu caminho. É um momento muito especial para mim, porque vivo com o Canário desde a década de 70. Jogando bola, jogando sinuca, chupando picolé lá no bar do pai dele. A gente convive a vida inteira. Primeiro, com relação ao futebol, ele sempre foi titular no Tirense. E uma coisa que marcou muito para a gente na época, o Sebastião Borges, o popularmente chamado de Chãozinho Batiá, Batiáia, quando o Canário pegava a bola e descia para o lado do gol, ele gritava assim, vai meu Canário! Então são coisas assim que marcam muito para a gente. E na vida particular, nas amizades, tudo que ele disse aqui, que ele gosta de fazer, a gente é parceiro dele. A minha família, desde a minha mãe e do meu pai, todos nós convivemos com eles sempre, estamos sempre do lado. Quando eu conheci a minha esposa, ela morava lá com a dona Linho Sondercido, ela estudava e morava lá com eles. E eu me lembro que quando a gente começou a se conhecer e a flertar, eu falei com ele, perguntei sobre ela, porque eu não te conhecia, né? Ele falou assim comigo, você sabe o tanto que eu gosto da Carmen, não sabe? Sei. Se não fosse a Carmen, você não casava com ela não, era eu. Então assim, são coisas que vai marcando a vida da gente, a amizade, o carinho nosso sempre foi muito grande. E com relação às meninas, à família dele, né? Sempre, até hoje, todas me chamam, me tomam bênção, parecendo que eu sou tio de verdade, porque a Creuza é tratada na casa da família do Canário como filha e como irmã. Esse pessoal aí nunca esqueceu dela em momento algum. Sempre que a dona Lia comprava um anel para as filhas, a Creuza ganhava o dela. Então era um carinho especial que todos eles têm. Então, Zezinho, do fundo do coração, nem precisava falar isso. Estou aqui falando em nome dos seus amigos, porque todos nós temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos, as nossas vantagens, mas nos momentos difíceis é que você percebe quem são os seus amigos. Para fazer festa, nós vamos todos. Para te socorrer num momento difícil, não somos todos. São alguns, né? E a gente faz parte disso na sua vida inteira. Estamos do seu lado sempre. E continue esse cara bacana e legal que você é, porque como a gente está sempre junto, a gente não fica escolhendo momentos. A gente está sempre em todos os lugares. E essa alegria... Outra coisa, os jovens, os meninos, que tem os... Para muitos que não sabem, o Canário hoje é o treinador das categorias de base do Tirense, essa criançada que passa pelo futebol, está toda na mão dele. Ele foi para Belo Horizonte, fez os cursos preparatórios com os clubes profissionais, e veio para a terra dele. Ele está aposentado, eu não precisava de estar fazendo nada disso. Já falei com ele várias vezes. Zezinho, por que você não deixa? Um dia ele falou assim para mim, para de falar isso comigo, que eu estou lá porque eu gosto. Então, Zezinho, parabéns para você, pelo cara bacana que você é. Poderia falar o resto do dia. Até meia-noite é hoje. Mas era o que continha. Aí, parabéns, parabéns ao José Maria Gontizo. Eu quero convidar agora... Você pode ficar aí que você vai receber mais uma homenagem. Rotary Club. Casa da Amizade Interacti Clube de Tiros, faz uma homenagem ao companheiro José Martins Pena. E uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Agradecer, primeiramente, ao grande arquiteto do universo por estarmos aqui, né? E, em segundo lugar, a toda a minha família, que tem me apoiado, e a todos os amigos. O que seria a gente sem os amigos? Tudo que a gente faz na vida é procurando, é procurando plantar alguma semente. Tentei plantar sementes boas. vezes, de vez em quando tem uma estragada no meio. Aí é um defeito que a gente tem, né? Aquela semente estragada. Mas eu agradeço por sempre ter soldado mais sementes boas do que ruins. E fico muito satisfeito e agradecido à sociedade chinesse de ter me homenageado com essa... Feito essa homenagem pra mim. Sendo que eu acho que tem muita gente que dançava muito bem na época. Porque, na nossa época, não é igual hoje. Ou o homem sabia dançar, ou ele ficava no baile a noite inteira sentado. Aquele que sabia dançar, dançava a noite inteira. E era diferente. A gente tinha que ter educação pra chamar as mulheres pra dançar. Não é igual hoje, que o cara já chega, pega no braço e fala, vamos. Não. Eu tinha uma maneira diferente de dançar. De chamar as mulheres pra dançar. Porque eu era feio demais. Eu tinha que conquistar a mulher pra começar, né? Aí eu chegava perto dela e falava ela assim, ó. Eu gostaria muito de dançar com você. Você quer dançar comigo? Então, esse convite é difícil muito porque recusa. Mesmo aceitando só por educação, né? Mas depois a música vai levando e aí a gente dá conta de conversar um pouquinho. Aí as coisas melhoram. E lembrar a vocês que nunca... A gente nunca fica velho. A gente fica melhor. E que nunca passe perto das pessoas e deixe de dar um sorriso, um boa tarde, um boa noite e um bom dia. Muito obrigado a todos. Aplausos. Aplausos. Aqui, ó. A turma aí, Canarinho. Vem todo mundo te dar um abraço. Aplausos pro nosso Canarinho. O nosso homenageado dessa tarde. Vamos fazer a foto oficial agora junto com todos os familiares, os amigos que vieram pra estar junto com você. Nosso amigo José Martins Pena, Popular Canarinho. Muito obrigado! O que é isso? Obrigado.